Olá, hoje nós vamos analisar mecanismos envolvidos na visão. Então, nós vamos discorrer sobre a transmissão do sinal e dos campos receptivos visuais. Como se organizam os campos receptivos visuais lá na retina? Nós, como conhecimentos prévios importantes, a estrutura celular da retina, que deve ser, assim, termos em mente nesse momento, a transdução do sinal luminoso nos fotorreceptores, nos fotorreceptores, que nós já vimos numa outra oportunidade. Quais são os efeitos da luz na retina? Essa figura, relativamente complexa, mostra os três conjuntos principais de células na retina. As células receptoras, aqui no caso ele está mostrando os bastonetes, aqui as células bipolares e aqui as células ganglionares. Então, quando o receptor, a luz incide sobre o receptor, nós não podemos esquecer que quando a luz incide sobre o receptor, ela hiperpolariza o receptor e, portanto, reduz a liberação do neurotransmissor desse fotorreceptor, que é o glutamato. Então, o que ele mostra aqui? Nesta região aqui central, desse campo receptivo, nós temos luz incidindo, a luz hiperpolariza o fotorreceptor, libera menos neurotransmissor, no caso o glutamato, libera menos neurotransmissor. A célula receptora, ela faz sinapse com células bipolares. Essas células bipolares, elas têm uma particularidade importante. Algumas células bipolares expressam receptores para o glutamato, que são receptores inibitórios do glutamato. Ou seja, quando o glutamato atua sobre o receptor, ele vai inibir aquela membrana, vai hiperpolarizar a membrana da célula bipolar. Outras células bipolares expressam receptores excitatórios para o glutamato. Ou seja, o glutamato é o mesmo. O glutamato é liberado aqui pela célula receptora, lá pelos cones ou bastonetes. Esse glutamato atua em células bipolares que expressam ou receptores excitatórios, que são do tipo AMPA e onotrópicos. E estas células bipolares que expressam esses receptores excitatórios para o glutamato são chamadas de células OFF. Elas são chamadas de OFF porque elas desligam, ou seja, elas reduzem a atividade por ação da luz. Recapitulando. Luz incide sobre os receptores, os cones e bastonetes, hiperpolariza, isso ela sempre faz, os cones e bastonetes, libera menos glutamato. Se esse glutamato atua sobre receptores, normalmente ele atua sobre receptores excitatórios nessas células bipolares, quando a luz incide sobre o fotorreceptor, vai liberar menos glutamato, portanto, vai excitar menos a célula bipolar, portanto, vai hiperpolarizar a célula bipolar, vai reduzir a atividade de potenciais de ação nessa célula bipolar. Como eu havia falado ainda há pouco, as células bipolares, outras células bipolares, expressam receptores inibitórios para o glutamato. Sempre se diz, o glutamato é o principal neurotransmissor excitatório do nosso sistema nervoso central. Mas existem receptores inibitórios para o glutamato, ou seja, quando o glutamato atua sobre a membrana, ele hiperpolariza aquela membrana. E é o que ocorre aqui nessas células do tipo 1. Ou seja, quando a luz incide sobre os fotorreceptores, ela libera menos glutamato, portanto, vai inibir menos as células que contêm receptores inibitórios para o glutamato. Portanto, essas células bipolares, elas vão ser ativadas, elas vão ficar menos inibidas, que normalmente elas são inibidas. Mas, pela redução do glutamato, elas vão ser menos inibidas. Portanto, elas ficam liberadas, elas aumentam a sua atividade, simplesmente porque elas são menos inibidas. E também elas são menos inibidas, porque há menos liberação de glutamato, que normalmente atua sobre receptores inibitórios localizados na membrana destas células. Portanto, essas células bipolares, que são, que contêm, que expressam receptores inibitórios para o glutamato, são células chamadas OM. OM, porque o que a luz faz é aumentar a atividade delas. liga essas células à luz. E a luz liga essas células bipolares, simplesmente porque a luz libera menos neurotransmissor, que atua sobre receptores inibitórios. Então, há uma redução da inibição. E as células ganglionares seguem a ação das células bipolares. Ou seja, as células bipolares que são ativadas pela luz, são as chamadas células OM, elas também fazem sinapse com células OM, ou seja, aumentam a atividade excitatória, aumentam o número de potenciais de ação sobre as células ganglionares, com as quais elas fazem sinapse. As células bipolares que são hiperpolarizadas pela incidência da luz, elas reduzem a sua atividade, como mostra aqui nessa figura, reduzem a atividade sináptica aqui sobre as células ganglionares do tipo OFF. Reduzem. Elas, com a incidência da luz, elas reduzem a atividade. Que é o que está expresso aqui. Então, as células bipolares expressam receptores ionotrópicos excitatórios que são menos ativados pela ação da luz, porque a ação da luz reduz a liberação do neurotransmissor glutamato. E as células bipolares que contêm receptores inibitórios para o glutamato, elas são ativadas pela... Essas células bipolares, elas são ativadas pela incidência da luz, porque a luz reduziu a liberação do glutamato. E, portanto, elas ficam liberadas daquela ação inibitória que normalmente elas têm. Nesse diapositivo aqui, de certa forma, eu vou repetir o que eu acabei de dizer, mas de uma outra maneira, aqui estão os cones, as células receptoras, aqui estão as células bipolares e aqui as células ganglionares. Então, os cones fazem sinapses glutamatérgicas com células horizontais. Eu quero mostrar o mecanismo de inibição lateral que é feito por essas células horizontais. São células que estão ali dentro da retina e participam do mecanismo de inibição lateral que existe aqui também no olho, que nós já vimos em outras oportunidades lá, o mecanismo de inibição lateral em outras sensações, por exemplo, nas sensações somáticas. As células amácrinas, que também estão aqui na retina, são células que exercem uma inibição pré-sináptica sobre as células bipolares e pós-sináptica sobre as células ganglionares. Então, essa inibição lateral das células horizontais, que são essas aqui, elas fazem sinapses elétricas entre si. Isso aqui é um exemplo de sinapses elétricas aqui na nossa retina. Então, aqui nós temos os cones, ou as células bipolares, que podem ser do tipo ON ou do tipo OFF. Volto a enfatizar, o tipo ON é aquela em que a luz aumenta a atividade da célula bipolar e ganglonar. Deve sempre se dizer que a luz, ela reduz, hiperpolariza as células receptoras, os cones ou os bastonetes. Campo receptivo visual. O campo receptivo visual é dado, é registrado pela atividade das células ganglionares. A gente registra a atividade das células ganglionares. A característica ON ou OFF de um campo receptivo nas células ganglionares é dado pela predominância de sinapses com células bipolares ON ou OFF. Então, as células ganglionares podem receber mais células bipolares do tipo ON, portanto, será um campo receptivo ON, ou receber mais células bipolares do tipo OFF, portanto, é um campo receptivo OFF. Então, as células ganglionares recebem entradas, inputs e células bipolares predominantemente de um tipo ON, ON e OFF, formando, assim, campos receptivos que são campos receptivos concêntricos. Nós temos, por exemplo, uma área central que é ON, ou seja, é uma área que aumenta a atividade elétrica das células ganglionares nessa porção central, ou seja, que a luz aumenta a atividade elétrica das células ganglionares nessa porção central, e a porção externa desse círculo concêntrico é sempre do tipo OFF, ou sempre é sempre antagônica à porção central, como nós vamos ver no slide seguinte. Então, nós temos esses círculos concêntricos, enquanto que o centro aqui nesse exemplo específico é do tipo ON, a periferia é do tipo OFF. E é sempre assim, o registro da atividade elétrica é feito nessas células ganglionares, e é sempre uma relação antagônica desses círculos concêntricos, enquanto o centro é ON, a periferia é OFF. Pode ser o inverso, o centro pode ser OFF e a periferia pode ser ON. Então, é a atividade desses círculos concêntricos, ou seja, desses campos receptivos, que nós temos o processamento periférico ali da informação visual. Qual é a importância desses campos receptivos concêntricos antagônicos? Isso aumenta o contraste visual, ou seja, nós temos uma parte central, por exemplo, aqui nesse caso, mais à esquerda, nós temos uma parte central que é sensível à luz, ou seja, as células ganglionares são despolarizadas pela ação da luz, enquanto que a periferia é hiperpolarizada pela ação da luz. Portanto, aumenta o contraste daquela porção inicial. O contrário acontece aqui também. Se o campo receptivo central é do tipo OFF, a periferia é do tipo ON, e isso tem uma importância muito grande no aumento do contraste da informação visual que vem lá da periferia. Ela também, essa organização também tem uma repercussão importante sobre a informação visual luminosa. Ou seja, se os campos receptivos, tanto centrais como periféricos, são igualmente estimulados, o contraste visual e a sensibilidade visual é menor. Por exemplo, numa situação concreta, se a intensidade de luz for muito grande, a nossa capacidade visual diminui. Por exemplo, em tirar uma fotografia com uma intensidade de sol, assim, ao meio-dia, a fotografia diminui os contrastes entre claro e escuro e, portanto, diminui, assim, a sensibilidade, diminui a capacidade visual daquele ambiente, porque não há uma redução dos contrastes entre claro e escuro. Então, esses campos receptivos, o importante, assim, é essa diferença entre claro e escuro e é isso que promove a capacidade visual que nós temos, que é muito grande. O que nós vimos hoje? O que nós vimos hoje é que os campos receptivos visuais são definidos a partir dos axônios das células ganglionárias. Isso é importante para entender o mecanismo dos campos visuais. Os campos receptivos visuais são organizados em círculos concêntricos, de sinal oposto. Se o centro, se o círculo mais central for do tipo on, o periférico é off. Se o círculo mais central for off, o periférico é on. Dizendo de outra forma, se o círculo se despolariza com a luz, on, o círculo periférico se hiperpolariza com esse estímulo luminoso, portanto, são células do tipo off. A definição de on e off vem através, vem baseada na incidência da luz. Ou seja, a luz aciona as células, tanto bipolares como ganglionárias. Essas são células do tipo on, elas se ligam com a luz. Enquanto que aquelas células que são hiperpolarizadas pela ação da luz, as células ganglionárias e bipolares, elas são do tipo off. Era isso que eu tinha para conversar com vocês hoje. Era isso que eu tinha para conversar com vocês hoje.